Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao SompoCast, que está na sua segunda temporada o seu videocast sobre o mercado de seguros corporativos e ferramentas para impulsionar o crescimento das empresas em tempos econômicos desafiadores. E temos muitos desafios pela frente. Eu sou a Glória Vanik e nesse episódio converso com o Adailton Dias, diretor executivo de subscrição e resseguros, que tem 35 anos de experiência no setor de seguros, e também o Rodrigo Abdala Brandão, gerente técnico de seguro-garantia da Sompo, engenheiro civil especialista em seguro-garantia há quase 10 anos. Tudo bem? Bem-vindos! Muito obrigado, Glória. Ah, vamos conversar. Primeira coisa que eu quero entender é essa coisa de seguro-garantia, assim. Para todo mundo já perceber o que é, para que a gente fale a mesma língua, né? O que é o seguro-garantia? O seguro-garantia, agora para ficar bem simples, é como um contrato que tem do inquilino e o proprietário. Você tem a figura do fiador, quando você vai alugar um imóvel. Esse fiador é o papel da seguradora. Você tem um prestador, uma obra, por exemplo, e tem a empresa que está contratando. Então, caso não funcione bem essa obra, não seja entrega ou uma ação judicial, então entra o seguro-garantia, dando todo o respaldo para o segurado. Perfeito. Rodrigo, quer complementar? Sim, com certeza. Primeiro, eu queria agradecer aqui a oportunidade, né? É um prazer. É, o prazer é meu. Nosso, e falando um pouco mais sobre garantia, a gente tem um ator que surge quando a gente está falando de seguro-garantia, que é a palavra tomador, né? Quem que é o tomador de seguro? Quando a gente fala de seguro, normalmente a gente fala muito de segurado, né? É um termo muito mais comum para todo mundo. Agora, no garantia, a gente tem a figura do tomador. E no final do dia, quem que é esse tomador? Ele é a empresa que tem alguma obrigação que precisa ser garantida perante um terceiro. Então, esse tomador, ele busca uma solução de seguro-garantia com a seguradora para garantir a obrigação dele no âmbito de um contrato ou no âmbito de um processo judicial. Agora, tem dois tipos de seguro-garantia, né? Sim, tem o seguro-garantia, o tradicional, de performance, quando se vai fazer uma construção, uma obra. Por exemplo, Glória, uma prefeitura vai fazer uma escola. Então, nessa obra, se contrata uma empreiteira para que essa obra seja concluída dentro de um prazo, dentro das obrigações contratuais, etc. Nesse caso, é um seguro-garantia de performance. Ou seja, se não for entregue aquela obra dentro do prazo estabelecido, aciona o seguro-garantia para que realmente a obra seja concluída. Isso traz um benefício, assim, bastante expressivo, significativo para a sociedade. Literalmente uma garantia de que aquilo vai ser concluído. Exatamente. No passado, quando não se tinha essa garantia, a obra ficava parada. Era uma realidade. Quantas e quantas obras nós vimos no nosso país paradas porque não se concluía, porque não se tinha uma garantia. A construtora quebrava, tinha algum tipo de problema e a obra não dava continuidade. Ainda vemos isso, né, Daito? É verdade. Infelizmente. Por isso que nós temos investido tanto no seguro-garantia. Exatamente para impulsionar o nosso país e que as obras sejam concluídas. Esse é um exemplo de seguro-garantia tradicional. Temos seguro-garantia judicial. Perfeito. São dois grandes mundos, né? Então, quando a gente fala de garantia tradicional, a gente está falando muito de obrigação de fazer, obrigação também de pagar, mas do âmbito de um contrato. E o mundo da garantia judicial, ele acaba sendo um mundo muito mais jurídico e financeiro, né? Então, quando as empresas têm algum tipo de discussão passiva o que ela está discutindo, e a justiça, ela permite, né, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, você tem o direito de se defender e colocar ali os seus argumentos. Você pode ter uma discussão de imposto, você pode ter uma discussão ali que é transitando no âmbito da esfera municipal, estadual, federal. Então, a empresa, ela tem, durante esse período de defesa, que apresentar uma garantia para que, caso ela venha a perder aquela discussão, ela efetue o pagamento. Então, o seguro-garantia, ele é uma solução bastante interessante nesse sentido. Geralmente, é um calção, né? Isso. Você pode ter um calção em dinheiro, você pode dar um imóvel como garantia, uma fiança bancária também. Então, o seguro-garantia, ele tem esses produtos como concorrentes, né? Então, a garantia, ela substitui eles, só que de uma maneira muito mais barata, muito mais acessível para os nossos clientes. Por isso que é um mercado que tem crescido bastante, e a gente aqui na Sovo, identificando esse potencial, a gente tem investido muito forte aí para conseguir crescer e proporcionar as soluções para os nossos clientes. É, um exemplo, Glória, é uma ação trabalhista. Normalmente, uma pessoa trabalha por alguns anos em uma empresa, e aí, no momento que ela sai, ela se acha no direito de entrar com uma ação contra uma empresa. Nesse momento, nessa ação trabalhista, entra uma garantia, que pode ser uma garantia financeira de calção, como você mencionou, uma garantia bancária, mas muito mais econômico e muito mais inteligente é o seguro-garantia. Então, a seguradora dá como garantia esse seguro, permite que a empresa, ao invés de deixar aquela calção, aquele dinheiro parado ali, ela possa continuar investindo, e caso a empresa, ela seja condenada, entra exatamente o seguro-garantia para reparar aquela ação judicial que foi empreitada contra a empresa. Perfeito. Eu queria voltar só no seguro tradicional, que o tradicional, então, é uma garantia de que realmente o fornecedor vai fornecer aquilo que foi estabelecido ali em contrato, sem que ele fure com o contrato, e aí a obra não vai para frente, e aí, enfim, todo compromisso não segue adiante. É comum acontecer de um fornecedor não entregar o produto, não entregar o serviço, ou não entregar conforme o combinado? Tem setores específicos em que é mais comum isso acontecer? É totalmente comum, impossível de acontecer. Obviamente, sempre que uma empresa assina um contrato, o principal objetivo dela é cumprir aquele contrato. Mas você tem condições externas àquela relação contratual entre contratante e contratado que acabam interferindo ali no âmbito da execução daquele contrato. Então, você tem fatores políticos, econômicos. Então, eventualmente, existe um desequilíbrio econômico ali no contrato, as partes não conseguem chegar ali no consenso e parte-se aí para uma rescisão contratual. Então, a seguradora é trazida aí no momento mais de estresse do contrato. Tem uma curiosidade, é muito comum de a gente ser chamado para essa mesa de conversa e discussão quando tem algum tipo de estresse e a seguradora atuar numa função muito de mediação. Então, a gente entende qual é o motivo, o que levou para aquela inadimplência contratual. A gente busca ali entender e apoiar. A seguradora tem a expertise aí de participar dessas mediações em outros contratos de diversos setores, com diversos atores da economia. Então, a gente realmente está lá para ajudar. E caso a indenização seja devida e, de fato, as partes não cheguem num consenso, a seguradora está lá para honrar. Então, a gente vem como um ator, realmente, nessa relação que ajuda a ter a continuidade do escopo do contrato. Porque, no final do dia, ninguém quer ter um tipo de rescisão contratual, mas pode acontecer. É, com certeza. Acontece com muita frequência. Eu, por exemplo... Qual o setor, exatamente, que acontece mais? Qual é a área? Tem um nicho ali principal? A questão da construção é muito comum. Por exemplo, eu comprei um imóvel em novembro, feliz da vida, vamos no estande, aquele sonho com a esposa, tudo perfeito. Inclusive, consultei o Abdala, Fábio Abdala, olha esse contrato aqui, o contrato você analisa, perfeito, as garantias, tudo perfeito. Chegou agora, semana passada, por uma questão de execução da obra, chegou a ser conclusão que a obra não vai para frente. Puxa vida! Analisando o contrato atualmente, estava tudo perfeito, mas tinha outros aspectos que teve que interromper essa obra. Então, na parte de construção, Glória, é muito comum que isso aconteça. O Abdala mencionou fatores econômicos, tivemos aí a questão do Covid, as empresas estavam aí praticamente para entregar uma série de coisas, você viu que faltou a questão do aço, construção civil, cimento, uma série de coisas. várias pessoas fazendo construções, muitas pessoas foram para o interior, construindo casas no interior, passaram a morar. Foi um boom, né? Um boom. E aí faltou aço, faltou cimento, faltou a parte da construção básica, e isso pode afetar a obra no prazo de entrega ou mesmo na construção. E aí, né, Abdala, é onde entra o seguro garantia com muita frequência. Não sei se você tem um outro exemplo. É, eu falaria nesse exemplo que você colocou, quando você tem um descasamento ali de oferta e demanda, você pode ter um aumento no custo da matéria-prima, como é o exemplo do aço, e aí você acaba tendo ali um desequilíbrio no contrato. O próprio evento da pandemia foi um fator ali muito importante, nas empresas de uma maneira geral, e a gente viu muitos contratos serem reequilibrados. Então, esse é um fator bastante positivo. Existe uma tendência, uma inclinação sempre de você buscar entender e reequilibrar aquele contrato. Agora, caso as partes não cheguem ali num consenso, o seguro garantia está lá para ajudar e dar segurança para que as empresas possam fazer negócio. Para que sigam adiante. Então, nesse seguro garantia tradicional, é uma proteção, sobretudo, em obras de grande infraestrutura, enfim, obras que precisam ali de um investimento alto. Por exemplo, a gente sabe que nesse momento está todo mundo ali muito de olho na transição energética. Empresas estão investindo em obras de parques eólicos, solares. O seguro garantia cobre também esse tipo de grandes obras e ter essa garantia ajuda de alguma forma a acelerar essas obras? Com certeza. No momento que você, o nosso país é extremamente uma potência na parte hidrelétrica. Total. Mas tem outras fontes de energia eólica que a gente observa, principalmente no Nordeste, vai ver aqueles parques, aquelas fazendas gigantes. E isso tem toda a parte de fornecimento de energia, de transmissão, que aí o Abdala pode dar um exemplo que eu acho bem interessante, Abdala, com relação às... É, eu tenho alguns exemplos que eu trouxe aqui, mas talvez assim... Adoro, gente, adoro. Você falou um pouco sobre grandes obras, né? Eu costumo falar que seguro garantia pode ser desde o fornecimento de um prego até uma construção de uma hidrelétrica para realmente dar a amplitude desse leque de oportunidades e aplicações que a gente tem do seguro garantia. Então, quando a gente está falando aqui especificamente sobre energia, nos últimos 20 anos a gente cresceu bastante do ponto de vista de energia eólica, nos anos mais recentes energia solar. Solar também. Hoje em dia a questão da geração distribuída, então pequenas fazendas às vezes construídas na cobertura de um supermercado ou de uma fábrica no interior. Então, a gente está gerando energia de muitas outras formas. Isso aumenta a segurança porque você tem ali fontes diferentes de geração... Alternativas, né? Exatamente, de geração de energia. Mas grande parte da geração concentrada que a gente chama em projetos representativos que são as grandes fazendas do Nordeste, elas estão longe do ponto de consumo, né? Porque o centro de gravidade da utilização de energia no Brasil ela está mais na região Sudeste, Sul, pensando em concentração demográfica, em economia, em indústrias. Então, você tem as grandes linhas de transmissão que trazem essas energias com energia até o ponto de consumo, né? E todos esses cenários tem seguro-garantia garantindo a construção. Então, assim, a segurança energética, né? E o crescimento, a oferta de energia para o Brasil, ela está garantida através de apólicos de seguro-garantia. Então, a gente tem um fundo aqui muito importante e social, né? E totalmente atrelado para a economia e para nossas vidas, né? Trago um. Esse era um exemplo, um outro que eu queria comentar. Maravilhoso. Tem um outro também. Maravilhoso. Porque a gente consegue perceber na prática, então, como é que funciona. Por exemplo, quando você pega uma rodovia, né? Aquela rodovia, se ela for concedida para a iniciativa privada, ela é uma concessão, existe um contrato e aquele contrato também, muito possivelmente, é garantido por seguro-garantia. E aquele contrato tem obrigações de investimento, de aplicação, você tem uma duplicação, você tem obras de arte especial, eventualmente, uma ponte, né? Um túnel. Então, os investimentos feitos pela iniciativa privada, eles estão garantidos e assegurados através de uma pólice de garantia, né? E como é que esse parceiro, essa empresa, ela se ressarça desses investimentos? Através do pedágio, né? Então, é uma relação ali ganha-ganha em que todo mundo é atendido, se você não tivesse a concessão, talvez você não teria o acesso ali àquela rodovia. E na mesma rodovia, você vai andando alguns quilômetros, você vê a linha de transmissão trazendo aquela energia do Nordeste para cá. Você anda mais um pouquinho, você vê uma ferrovia passando, muito provavelmente, ali também tem um seguro-garantia, porque existe um contrato de concessão. Aí você vê as tores de telecomunicação, existe também um contrato de concessão garantido por seguro-garantia. Então, quando você começa a ver, ele está muito próximo da vida de todo mundo e eu estou dando grandes exemplos, mas realmente ele se aplica em todos os setores da economia e diversos portes de empresa, né? Então, aquele exemplo do fornecimento de um prego, realmente a gente tem contratos que têm um escopo mais simples de execução e que são menores quando eu comparo aqui com uma concessão desses exemplos que eu estou dando, mas que no final eles se conectam em um grande projeto. Então, realmente, quando tem um grande contrato, as empresas subcontratam aquelas atividades que não são da atividade fim dela, para que ela realmente possa focar na atividade dela. Então, é normal você ter mais de 100, 200 subcontratações em um grande projeto. Então, você tem toda uma cadeia que é envolvida e você vai pedindo seguro-garantia. Então, eu sou um contratado de um grande contrato, mas eu contrato alguém, eu sou um contratante e assim por diante e eu acabo sendo também um segurado de uma polícia de seguro-garantia. Eu sou um tomador perante o meu contratante principal, mas também um segurado quando eu assumo a figura de contratante que eu estou buscando algum serviço de outra empresa. Então, o seguro-garantia está realmente na vida de todo mundo sem a gente perceber. Que maravilha! Que maravilha! Então, quer dizer, acaba sendo ali uma rede, uma cascata, né? Ocorre um efeito cascata. É exatamente o termo que eu falo. Inclusive, as obrigações são cascateadas. Então, se eu tenho uma obrigação perante o meu contratante principal e eu vou contratar alguém para executar aquela obrigação, eu repasso o mesmo nível de obrigação para que, de fato, caso eu tenha alguma inadimplência em alguma das pontas, eu também estou protegido com relação ao mesmo prejuízo que eu vou ter. Então, eu me ressarço lá da ponta inicial que causou aquele tipo de inadimplência. E o interessante, Glória, é que a Sompo, ela pensa em uma segmentação pensando no cliente. Nós falamos no seguro-garantia. Então, essa pá eólica que nós falamos normalmente é importado. Acho que passando aí na rodovia, no imigrante, você já deve ter visto aquelas pás gigantes paradas, porque tem que ter um horário para se transportar e etc. Então, aquelas pás são importadas, nós fazemos seguro de transportes. Aí, essas pás são montadas, nós temos ali o risco de engenharia. Toda a instalação e montagem dessa pá, a Sompo oferece um seguro de engenharia. Aí, a geração da energia, nós temos um seguro chamado de propriedade. Então, aquilo também está sendo segurado. Quando você olha aquelas fazendas e aí está gerando aquela energia, nós estamos dando cobertura para aquelas pás eólicas em movimento. E aí, entra o seguro-garantia que a transmissão dessa energia do Nordeste para a região Sul ou Sudeste, que o Abdala acabou de mencionar. Então, a gente pensa no cliente de uma forma global, segmentado, para que o cliente possa ter na Sompo uma oferta de seguros, caso ocorra algum dano, algum prejuízo, a indenização seja rápida para que ele possa retomar suas atividades o quanto antes. Quer dizer, é uma segurança de todo o processo? Todo o processo. São seguros distintos e aí, complementando com o seguro-garantia, que é um seguro extremamente, hoje no mercado do segurador brasileiro, o seguro-garantia representa algo em torno de 5 bi. Com todas as movimentações que tiveram e pensando na economia e os desafios, você falou logo no início, esse seguro deve crescer em torno de 20% e nós estamos investindo bastante no seguro-garantia, investindo em time, nós temos um time bastante forte, você vê o Abdala que é o responsável, mas temos um time com bastante conhecimento, temos engenheiros, temos pessoas na parte jurídica, parte financeira, contábil, investimos na parte de tecnologia, sistemas, então toda a parte de sistemas nós temos feito no último quarto de 2024, vamos lançar um sistema inovador no mercado e processo, tudo isso para atender o corretor para que ele possa atender com mais agilidade os nossos clientes. Perfeito, incrível, incrível. Eu queria voltar agora no seguro judicial, que a gente falou antes ali no comecinho, também, só para ver se eu entendi, ele vai assegurar o cumprimento das obrigações em alguns tipos de processo judicial, trabalhista, cível, tributário, então, por exemplo, se a empresa está sendo processada por algum motivo, daí ela vai fazer um depósito em dinheiro, obrigatório ali na justiça, que a justiça exige ou apenhora de algum bem para que aquilo se garanta como uma fiança bancária. E aí a empresa pode optar pelo seguro judicial, em vez de colocar ali um imóvel, em vez de colocar um valor preso até que o processo termine. Contratar um seguro garantia judicial é uma alternativa mais econômica? Que tipo de economia isso gera? Vocês até mencionaram, ah, sai mais barato. Quanto mais barato, como é que é? Perfeito. Bom, primeiro, falando do começo, por que que, respondendo, por que que é mais barato? Ele vem da essência e de cada uma das características dos produtos. hoje o dinheiro ele é bastante caro, quando a gente olha taxa de juros e você vai buscar um dinheiro, por exemplo, num banco, você tem uma taxa bastante alta. E quando você troca essa necessidade de dinheiro por uma pólice de seguro garantia que não é o dinheiro, mas é um produto substituto a ele, ou seja, você não precisa do dinheiro se você tiver uma pólice, ela é de uma maneira muito mais barata e te falando em termos de ordem de grandeza, 10, 15, 20 vezes mais barata do que um dinheiro, ou seja, é muito interessante mesmo. a gente consegue garantir os nossos clientes. E por que que é mais barato? Primeiro, porque a seguradora parte sempre do princípio do mutualismo, então muitos repartem o prejuízo de poucos. Então você está ali participando ali de um colchão e aí você consegue com pouco fazer parte ali daquele colchão. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é o próprio custo de capital, então a seguradora ela tem um colchão de liquidez muito grande, a gente não trabalha também só com seguro garantia, a gente trabalha com diversos produtos, a São Paulo é uma seguradora de riscos corporativos, então a gente tem toda uma solidez financeira para poder proporcionar para os nossos clientes ali toda a segurança. Então o garantia ele tem esses pontos como grande vantagem. Então quando você compara com dinheiro, quando você compara com uma fiança bancária que no final do dia é um dinheiro que você poderia pegar no banco, porque consome limite, no final do dia um limite de crédito no banco, você consegue deixar aquele limite disponível para que você utilize na sua operação e aí colocando o dinheiro na sua operação você trabalha e gera valor com ele, se ele ficar parado ou não. Então essa é a grande beleza do seguro garantia e por isso que ele cresce muito. Se a gente for olhar um recorte dos últimos 10 anos, ele tem crescido cerca de 15% ao ano de maneira consistente. E a gente teve um momento de crise no Brasil, a gente teve pandemia e isso mostra que de fato é um setor muito resiliente e que tem muita oportunidade, porque crescer 15% ao ano de maneira consolidada durante 10 anos e passando por dois grandes eventos. É mesmo passando por grandes crises, Exato, quer dizer que na verdade teria crescido muito mais, ou seja, existe um grande potencial e é um setor bastante robusto e representativo e por isso que a gente tem muito apetite. A gente renovou recentemente a nossa estrutura de contrato de resseguro e aumentamos em 50% a nossa capacidade. Hoje a gente tem 600 milhões para garantir os nossos clientes, então a gente tem muita capacidade, muito apetite, uma solidez financeira, um time multidisciplinar com conhecimento bastante heterogêneo da economia, porque como que você apoia os clientes, entendendo as necessidades deles. Então, por isso que a gente tem realmente um time bastante capacitado e multidisciplinário para conseguir prover todas as soluções para os nossos clientes. O Rodrigo mencionou, é a questão da judicial, garantia judicial. Um processo, geralmente, ele demanda tempo, normalmente 3, 4, 5 anos. Então, é importante ter uma seguradora como assunto tradicional, que tenha um bom rating, porque não é um processo que ele vai começar hoje e em um mês termina. O processo vai na primeira instância, na segunda instância, e aí vai transcorrendo. A gente tem histórico de longa data no seguro, no processo judicial, e aí no momento que se decidir, tem que ter uma seguradora que esteja no país, que tenha respaldo, para que realmente possa promover a indenização daquele caso, daquele processo. Então, normalmente, no de performance, você tem a construção, mas o seguro garantia judicial também tem o prazo do processo. Então, é muito importante que os clientes estejam muito atentos na hora de contratar esse seguro garantia. Sem dúvida. Porque não é uma coisa que é tão rápida, né, Avidala? Exato. Só para dar referência, tem processos que passam facilmente de 10, 15, 20 anos. Tem, tem processos. Imagina a gente ficar com aquele valor ainda preso no banco, sem poder mexer durante um período tão longo. Exatamente. Essa é a beleza do produto e por isso que ele tem crescido muito aí, Ana, rapaziada. É, a grande característica desse produto que nós aqui no mercado de seguros falamos é um seguro de long tail, ou seja, um seguro de longa data. Então, tem que fazer as provisões, as análises, porque isso vai acontecer com um período futuro. muito importante ter uma seguradora tradicional, com solidez, para que no momento que o cliente for executado, tenha ali a garantia e aí não se preocupe de quem receber, o ressegurador, porque a seguradora também tem o seu painel de ressegurador para garantir e são valores expressivos, né, Avidala? Exatamente. 80% hoje, quando se olha o seguro garantia no nosso país, 80% é a garantia judicial. É mesmo? E 20% é de performance. Gostaríamos que mudasse um pouco isso para equilibrar um pouco mais, né, Avidala? Exatamente. A gente vê ali uma agenda muito forte, né, de investimentos, tanto público quanto privado. Então, existe uma expectativa de crescimento das garantias tradicionais e de continuidade do crescimento do mercado como um todo, também as empresas entendendo ali um pouco mais sobre como funciona a dinâmica do produto. Uma curiosidade é muito comum de alguns clientes nos procurarem antes de assinar um contrato e pedindo que a gente imita uma declaração de que aquela empresa é uma empresa boa do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro e que ela tem uma solução de seguro-garantia. Então, você vê alguns players da economia já com uma maturidade grande ali na gestão de risco e escolhendo ali quem ele vai contratar também sendo uma empresa que tem um carimbo ali de uma seguradora que ele conheça, né, e que ele saiba que vai proporcionar. Quem é que está por trás, né? Exatamente. Quem é que está por trás do seu seguro. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Isso faz uma diferença muito grande porque aí dá mais respaldo, dá mais garantia, dá mais firmeza na hora de fazer o negócio. Exato. E seguro no final do dia é confiança, né? Então, a gente está aqui para deixar os clientes tranquilos, né? Esse é o nosso grande objetivo. E aí a gente tem as contratações. Eu queria entender direitinho como é que se faz essas contratações, o que é preciso avaliar, né? O que a seguradora tem que avaliar tanto para o seguro tradicional quanto para o judicial. E entender também em que momento de negociação com o fornecedor ou um processo judicial esses seguros podem ser contratados. Porque isso daí é bem curioso. Quando que a gente contrata? Quando que a empresa contrata um seguro como esse? Com muita antecedência ou espera ali estar na ponta do negócio para poder contratar? Como é que é? Eu vou falar do tradicional e depois eu passo a bola para a Vidala falar do judicial. É muito comum. A gente busca facilitar bastante a vida do corretor e do segurado. Então, no momento que está iniciando um projeto como a Vidala falou primeiro eles já chamam o corretor geralmente é um corretor especializado corretor de seguros normalmente não é um corretor generalista ele tem que conhecer e aí começa a entender a questão dos contratos as cláusulas o que precisa ser inserido. Basicamente para nós o importante nós temos um time que analisa todo o projeto por exemplo a Vidala ele é um engenheiro nós temos uma equipe e essa equipe analisa a parte financeira o que nós pedimos é o balanço da empresa com o balanço eles conseguem fazer uma análise bastante profunda e dar um parecer para verificar se aquela empresa tem com a saúde financeira se ela tem como honrar com seus compromissos. Então, basicamente para nós uma análise começa do contrato balanço e o balanço nós damos aceitação e liberamos como um banco qual o valor que nós vamos dar de garantia de acordo com a solidez dessa empresa do contrato que está ali sendo envolvido o contrato principal. Esse é o contrato de performance de uma construção. Parte... Com relação a garantia judicial o começo da análise é muito parecido com o seguro garantia tradicional então a análise de cadastro análise de crédito balanço não muda. Você perguntou no começo um pouco sobre setores a gente avalia muito o setor que a empresa está inserido e normalmente o setor tem uma característica então tem setores por exemplo que tem uma maior previsibilidade de demanda que você tem ali uma receita então mais garantida e você consegue então ter uma maior segurança de que aquela operação ela vai ser mais saudável ao longo do tempo. Aí quando você olha um pouco para a estrutura de custo tem empresa que tem um custo que eventualmente depende de algum material ou equipamento importado e tem empresas que fazem proteção contratam head tem empresas que não ou parcial então você consegue entender o risco associado àquela empresa Entendi Seguindo mais um pouco na análise você consegue entender também como que a empresa financia a sua operação é com capital próprio é mais com capital de terceiro como é que está o equilíbrio do balanço dela no sentido de você tem ali os ativos você tem o imóvel da empresa o estoque dela você tem o capital que ela usa para trabalhar ali no capital de giro e na outra ponta do balanço você tem a fonte de financiamento então tem empresas que tem um nível mais alto de alavancagem tem empresas que tem um nível mais baixo tem alavancagem que é mais cara quando você tem uma empresa que está com risco associado maior ao banco empresta dinheiro mas cobrando mais por isso então é essa análise que a gente faz antes de iniciar tanto um seguro garantia tradicional quanto um seguro garantia judicial e é aí que a gente entende quanto que eu estou com o apetite para me expor como um fiador dela em operações com o terceiro e aí quando eu estou falando de uma garantia judicial no final do dia eu estou garantindo uma obrigação de pagar então a parte financeira nas duas é importante mas no judicial eu diria que é um pouco mais ainda porque caso a empresa não pague a gente paga então a gente faz a avaliação do setor da empresa da saúde financeira dela e basicamente o momento da contratação é no momento em que ela tem que se defender então de maneira bastante resumida obviamente cada processo é um processo é então isso é no momento então no momento que a empresa precisa se defender que ela precisa se defender exatamente porque é o momento que normalmente ocorre um bloqueio de valor e que ela tem que apresentar uma garantia de fato para continuar discutindo e às vezes acontece que ela já recebeu uma penhora online na conta dela e ela apresenta o seguro garantia para liberar a conta para ela continuar trabalhando então daí a gente já entende que muitas vezes a necessidade de uma garantia é de horas às vezes a conta está bloqueada então como é que você paga os seus funcionários a conta de luz como é que você mantém a vida da empresa então essa é uma curiosidade bastante grande do nosso produto é que a gente às vezes tem horas para responder a necessidade do nosso cliente por isso que a gente tem que ter sistema um time bastante preparado e capacitado para conseguir prover ali a solução na hora que precisa então quer dizer tem que haver já um movimento ali judicial para daí ela contratar não é algo que você contrata e vai levando até que um dia ocorra um processo judicial exato não exatamente e como você contrata para proteger um terceiro o seguro-garantia é esse desenho você tem a figura do tomador que é o é pontual exatamente e no caso a caso para cada processo judicial você tem uma garantia e aí vai muito da estratégia do advogado do momento em que ele vai se manifestar ali no processo e apresentar o seguro-garantia obviamente como é um custo para as empresas as empresas tendem a esperar o momento certo ali com base na sua estratégia jurídica para fazer a contratação de seguro perfeito muito bom momentos distintos do tradicional início do projeto e no caso do judicial como o Bidala falou quando você já tem um caso concreto ali contra a empresa perfeito uma curiosidade que acho que é legal de dividir eu falei aqui de horas mas já aconteceu de terem casos que a gente discute durante anos porque olha que curiosidade principalmente em garantia tradicional como a gente garante um contrato dependendo da complexidade do contrato e do interesse das partes no momento econômico às vezes a negociação dura muito tempo e a seguradora como ela é trazida para negociar e apoiar as partes às vezes a gente até contribui com clausulado de sugestões para que a gente entende que faça sentido para aquela relação para aquele contrato a gente participa da construção em conjunto às vezes é uma garantia realmente com o que a gente chama de uma garantia estruturada ou seja uma garantia tradicional mas com características específicas para atender aquela necessidade e as partes ficam ali durante alguns meses e chegando para sair de ano discutindo e a gente participando então para a gente é sempre um aprendizado a gente participa das mesas de conversa de negociação entre as partes contribui quando existe ali a necessidade então a gente realmente participa como um ator importante aí na economia maravilhoso nossa conversa interessantíssima que nós tivemos aqui sobre essa questão do seguro garantia eu confesso que eu não dominava esse assunto então eu aprendo sempre eu falo que todo episódio do Sampocast eu aprendo muito sobre essa área e a gente amplia os nossos repertórios aí também para a nossa vida a gente viu aí que tem uma maneira eficaz das empresas então garantirem que os seus projetos vão continuar com segurança o andamento ali com os seus fornecedores para dar conta todo mundo das entregas cuidando ali do fluxo também de todo esse negócio o fluxo de caixa reduzindo riscos reduzindo qualquer problema que possa haver ali durante o processo quero agradecer muito a Dailton e Rodrigo pela participação pelos ensinamentos nós que agradecemos Glória parabéns a gente que agradece muito obrigado quero agradecer você também que acompanhou a gente até aqui nesse episódio do Sampocast nessa segunda temporada sobre seguro garantia no próximo Sampocast nós vamos falar sobre a relação entre gerenciamento de riscos e a gestão de pessoas vamos falar de pessoas vamos falar de gente opa isso é muito importante então a gente se encontra lá tchau 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 tchau